Olá, olá terceiro ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de aula, né? Tivemos aí uma semana de folga, de descanso, né? Vocês aproveitaram o dia das crianças, espero que sim, tá? Quem ainda não buscou as atividades dessa semana, vai ter uma lembrancinha, tá? Para os alunos que estão aí na aula online, a lembrancinha tá lá na escola, na secretaria, quando vocês pegarem as atividades da semana, vai estar lá, tá bom? Quem está no presencial, já pegou a lembrancinha no presencial, tá bom? Quero agradecer a todos que me enviaram mensagem dos dias dos professores, tá? Eu quero muito agradecer, um abraço para todos e vamos lá para mais um dia de aula, tá bom? Então, nós estamos aí, pulamos essa semana aqui do feriado, né? Do dia 11 ao dia 15, estamos aqui no dia dia 18, né? 18 de outubro, tá certo? Então, hoje é segunda-feira, 18 de outubro. Hoje teremos a aula de quê? De matemática e português, língua portuguesa, junto aí com PQV aí, tá certo? Então, vamos lá? Depois eu vou deixar aí no grupo para vocês assistirem a esse vídeo, tá? O vídeo chama Desculpe, é uma leitura de um livro, né? De um livro ilustrado, bastante bonitinho, bem legal, e vocês vão assistir para depois responder às questões, né? Então, lá no livro, conta a história do menino que vivia pedindo desculpa, desculpa, né? O nome dele é Lucas. E aí, só que aquilo se tornou muito recorrente, às vezes ele fazia as coisas sem perceber, né? E acabava magoando as pessoas. E o livro fala disso, né? Então, vocês assistam o vídeozinho que eu vou deixar lá no grupo, tá? Para vocês saberem o que acontece na história, tá? Mas a grande moral do livro é para a gente saber qual é o significado dessa palavra, o que significa desculpa, né? Desculpa, né? Desculpar-se, né? O que que essa palavra significa? Em quais situações a gente utiliza, né? Em quais momentos a gente utiliza essa palavra, desculpa? Então, a gente para, né? Para pensar em quais momentos a gente deve ir pedir desculpa, né? E lá ele faz uma... a professora do Lucas faz uma... faz com ele uma dinâmica, para ele pegar uma folha de papel e amassar a folha de papel, né? E depois desamassar. Quando desamassa a folha de papel, ela já não está mais igual, ela está cheia de amassado, de fissura, né? E aí ela compara a folha como se a folha fosse o nosso coração, né? Uma vez que a gente maltrata ou faz alguma coisa de ruim para outra pessoa, o coração fica assim, nunca mais volta do mesmo jeito, assim como a folha amassada, né? Então, é bastante legal o vídeo, vou deixar para vocês assistirem, tá bom? Então, fala sobre essa importância de pedir desculpa, mas ao mesmo tempo estar atento as coisas que a gente vai falar para outra pessoa, para não ferir ela, né? E para não ficar com essa... com essa tristeza aí no coração, tá certo? Então, depois de assistir o vídeo, vou fazer a leitura com vocês desse... desse texto aqui, tá? O texto chama... O Patinho Culpado, tá? Então, vamos lá. 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 Essa harmonia sempre ficava bastante comprometida com aquela presença desengonçada. Invariavelmente, o patinho feio ficava no final da fila, esquecido e ignorado. Obstinado, ele persistia, tentando a todo custo seguir a família que o rejeitava. De tanto sofrer, o pobrezinho um dia finalmente decidiu partir. Nem se despediu. Sabia que nenhum de nós sentiria a sua falta. De fato, acho que a mamãe ficou aliviada. Fazer o quê? Assim é a natureza. Mas partir foi a sua sorte. Soubemos que depois de vagar, sabe-se lá quanto tempo, um dia parou para beber água, onde uma família de cisnens brincavam alegremente. Viu seu reflexo na água e, surpreso, olhou para os pequenos cisnens que vinham aproximando dele. Sem acreditar, olhou novamente e mais uma vez, até ter certeza do que estava vendo. Que grande aventura descobriu-se cisnens e foi adotado por aquela família no mesmo dia. Saber disso, tudo aliviou a minha culpa. Dizem que hoje em dia vive muito feliz, belo entre os cisnens. E até onde sei, não guardou mágoa dos patos. Então, o cisnens nasceu na família errada dos patos. E ele sofreu durante o tempo que ele ficou lá, porque ele era discriminado, colocado de lado. Ninguém tinha orgulho dele. Quando ele achou essa família de cisnens, que era parecida com ele, ele foi adotado, acolhido por eles. Muito lindinha essa história, tá bom? Serve aqui também, na folha de vocês vai estar o texto, tá? Vocês observem que durante o texto, a gente percebe vários substantivos. E vamos relembrar o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe na natureza. A gente vai relembrar bastante conteúdo, tá? Pra vocês saírem um ano aí relembrando de tudo que a gente viu, tá? Esse ano. Então, o que é o substantivo? É a palavra que dá nome a tudo o que existe na natureza. As pessoas, os animais, os objetos, os lugares, tá? E o substantivo também é a palavra que dá nome ao que podemos sentir, tá? A tudo o que existe na natureza e ao que nós sentimos também, como alegria, beleza, dor, fome, tá? Observe aqui, ó. Sorvete, menino, maçã e avião. Todos os seres recebem o nome. Seres, né? Para dar nome aos seres, usamos as palavras. Essas palavras que dão nome aos seres, chamam-se substantivo. Então, tudo aí que é um ser, né? Recebe o nome. E esses nomes são os substantivos, beleza? Assim como os objetos, né? Os lugares e também os sentimentos, tá bom? Aqui nós estamos relembrando o substantivo. Agora veja... Agora veja... Dois exemplos aqui, ó. O menino brinca com o cachorro. Bruno brinca com o totó. O nome menino é comum a todos os meninos, né? O nome Bruno é próprio desse menino. Então, quer dizer, o menino é um substantivo comum. Porque todos os meninos são meninos, na verdade. Agora, tem o menino que se chama Arthur, tem o menino que se chama Bruno, né? Aí esse já é um substantivo próprio, tá? O nome do cachorro. Cachorro é um substantivo comum, né? Porque todos os cachorros, né? São... É um... É genérico, né? Cachorro. Mas se eu falar o meu cachorro, né? Igual que tal. O nome é totó. Então, o totó, ele é o quê? É o substantivo próprio. Porque dá nome ao cachorro, tá bom? Então, o que dá nome ao cachorro. O que dá nome às ruas. O nosso nome. O nosso nome é próprio, né? Então, o nome da própria. Lorena. Então, é um nome próprio. É um substantivo próprio, tá? Dá nome à mulher que eu sou, né? Então, mulher é um substantivo comum. E Lorena, um substantivo próprio, tá? Então, aqui, ó. Substantivo pode ser comum ou próprio, tá? O substantivo é comum quando dá nome aos seres da mesma espécie. Quer dizer, genérico, né? O cão, o menino, a bola, né? Agora, o substantivo próprio, ele dá nome a um ser em particular, entre outros da mesma espécie, tá? Exemplo, Carlos, né? Aí, exemplo, as cidades, tá? Os estados, os países. Todos esses são nomes próprios. Escreve com letra maiúscula também, tá? Ó, aqui, ó. A lembrança aqui, ó. Substantivo comum escreve com letra minúscula. Agora, os substantivos próprios, vocês podem perceber no texto, que eles geralmente inicia com a letra maiúscula. Geralmente, não. Inicia com a letra maiúscula. Né? O nome das ruas, se você for precisar, o nome de uma rua. O nome das pessoas, né? Todos esses nomes são nomes próprios. Começa com a letra maiúscula, tá bom? E o adjetivo? Quem aí lembra do adjetivo, tá? O adjetivo, ele serve pra quê? Pra dar qualidade, tá? Ou ele serve pra dar qualidade. Lembra sempre disso, tá? Ó, Flávio, você é um menino carinhoso, bonito e alegre. E aqui, ó. Você, Aline, é linda, elegante e amiga, tá? As palavras carinhoso, bonito, alegre, linda e elegante são adjetivos. Por quê, ó? O adjetivo, ele acompanha os substantivos e nos informa como ele é, tá? Pode vir antes ou depois o substantivo. Então, aquilo que dá qualidade, tá? Ao substantivo é aquilo que nós chamamos de adjetivo, né? Ah, minha mãe é linda. A minha mãe é carinhosa, né? São adjetivos da sua mãe, tá? Meus alunos, meus alunos são estudiosos. São compromissados. Isso tudo é o quê? Adjetivos. Estou estudando qualidade, tá? Mas qualidade não significa que é só qualidade positiva. Às vezes pode ser, assim, alguma coisa que não seja positiva, né? Meu cachorro é muito custoso. Meu cachorro rasga... Ele é brigão. Então, são qualidades também, tá? Que dá essa qualidade ao cachorrinho, tá bom? E aí, relembrando os substantivos, nós temos o quê? O verbo. Quem lembra o que é verbo? A gente falou rapidamente. Mas o verbo é o quê? São ações, tá? Então, o verbo é tudo aquilo que produz ação. Ó essas palavras, ó. Correr, pular, andar, ler. Tudo tá movimentando? Vocês percebem isso? Tudo tá movimentando? Então, tudo aí que tem... As palavras que indicam ações praticadas, né? Pelo sujeito, chama-se verbos. Não esqueça. O verbo é aquele que produz ação. Correr, pular, brincar, cantar, nadar, tá? Ó o exemplo. Ó o pintor talentoso pinta. Pintor aqui é o que ele é. Um substantivo comum. Talentoso. Porque tá dando o quê? Qualidade, né? Então, ele é um adjetivo. E ele pinta. Pinta é o verbo. Eu pinto, tu pintas, ele pinta, né? Então, é o verbo. Tem ação. A ação de pintar, tá bom? Combinado? Então, vocês vão pegar a atividade, a hora da atividade. E vão responder no caderno, tá? O pessoal aí tá escrevendo o caderno. Vão responder as atividades portuguesas e matemáticas com os probleminhas, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar a prova. Um abraço.